Oi, pessoal! Estamos começando mais uma aula. Nessa aula, nós vamos tratar dos tamanhos de prancha, ou seja, dos formatos que são regidos pela norma da ABNT e que são os formatos padrão para que a gente coloque o nosso desenho. Então, existe uma norma da ABNT que rege o tamanho desses formatos de prancha. Então, o que a gente precisa saber? Quando a gente começa a trabalhar com os formatos, a gente começa pelo tamanho A4, que é o tamanho da nossa folha normal de impressão, essa impressora caseira, passa para uma A3, que é o dobro da A4, passa para uma A2, que é o dobro da A3, depois passa para uma A1, que é o dobro da A2, e para uma A0, que é o dobro da A1. Então, a gente sempre trabalha dobrado. A4, A3, A2, A1 e A0. Quanto menor o número, maior a prancha. Então, a prancha A0 é a maior de todas, depois vem a A1, A2, A3 e A4, que é essa folha normal que a gente utiliza na impressora. Se a gente tiver dúvida quanto ao tamanho desses formatos, nós podemos consultar a norma, que são duas normas. Nós temos a norma 10.068, que fala das folhas de desenho, os layouts e as dimensões, especificamente sobre isso. E nós temos também a NBR 6492, que fala da representação de projetos de arquitetura. Então, na 10.068, nós temos aqui os tamanhos de prancha, os tamanhos de formato. E aqui tem uma tabelinha com formatos da série A. Então, A0, o tamanho, 841 por 1189. Isso aqui está em milímetros. Lembra que eu falei que lá no nosso layout a gente está trabalhando em milímetros? Então, é exatamente esse tamanho aqui que a gente coloca no layout. A1 é 594 por 841. A2, 420 por 594. A3, 295 por 420. E A4, 210 por 297. Se a gente parar para observar, a gente vai ver que, tirando da A4 para A3, todas as outras começam com o tamanho que a anterior termina. Então, A3 é 295 por 420. A2 é 420 por 594. Então, a largura de uma é a altura de outra. E assim por diante. A1 termina com 594, A2 termina com 594, e A1 começa com 594. A1 termina com 841, A0 começa com 841. Então, é como se a gente virasse a folha e ampliasse essa folha. Toda prancha tem uma margem. A margem é esse espaço aqui interno onde eu posso trabalhar o meu desenho. Isso significa o quê? Aqui eu tenho uma linha externa da minha prancha e uma linha interna, que é a margem que delimita o espaço da área de plotagem. Então, essa margem também é regida pela norma. Então, vamos ver como é que essa norma funciona em relação à margem. Ela coloca aqui que existe um limite do papel e existe uma margem, que é o espaço entre o limite do papel e o quadro interno. Ela rege aqui a largura das linhas e das margens. Então, quando eu trabalho com um formato A4, a minha margem esquerda é de 25 e a minha margem direita é de 7. A3 é a mesma coisa, A2 é a mesma coisa, A1. A esquerda é 25, ou seja, 2,5 cm, e a direita é 10, ou seja, 1 cm. A0, 2,5 cm e 1 cm. Então, esses tamanhos aqui são essas distâncias que a gente precisa deixar aqui. Então, eu tenho 2,5 cm aqui e tenho 1 cm nos outros lados. Então, não é só na direita, tá? Na direita, na de cima e na de baixo. Só a minha margem esquerda é maior. Por quê? Porque quando eu faço aquela dobra, ela vai ficar nesse formato A4 aqui e essa margem aqui vai servir para eu poder encadernar o meu projeto. Nessa aula, nós vimos o tamanho dos formatos de prancha e a norma que rege esses formatos. Então, sempre que a gente trabalhar com uma plotagem, nós vamos trabalhar dentro desses formatos padrão, preferencialmente, utilizando as normas técnicas. porque assim nós trabalhamos com o mesmo formato para todos os tipos de projetos. Então, se for um projeto mecânico, elétrico, arquitetônico, hidrossanitário, de móveis, sempre esses formatos de prancha têm um padrão e são iguais para todos os projetos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL